Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês, né? Sobre algumas novidades, a gente vai estar conferindo o que chegou aqui na loja e vou estar mostrando todos os itens do passe aí, do Jason, né? O passe do Halloween, vamos chamar assim. E aí eu vou estar comentando mais pra frente por agora, bora dar uma olhada aí no que chegou no jogo hoje. Chegou a Violeta no Cubo Mágico, né? A Chama Violeta é uma das skins mais bonitas femininas, na minha opinião. O evento Dia das Crianças também continua valendo aí, você pode estar juntando seus tokens pra estar tentando ganhar skin. E hoje chegou a Roleta Mágica, que é essa roleta que você tira dois prêmios e aí você vai girando o valor do preço, né? Pra girar vai aumentando e os prêmios principais são as skins da Páscoa, a feminina e a masculina aí pra você poder estar tentando ganhar se você não ganhou na época lá do desenho seu coelho. Então a gente entra aqui, eu vou estar eliminando dois itens com vocês, vou eliminar esse cartão de personagem nível 4 que eu acho que a maioria dos personagens estão nível 4 e também o fragmento aqui. Bora eliminar esses dois, eu não vou girar agora, né? Como vocês estão vendo eu não tenho diamantes. E se você girou, comenta aí o que é que você ganhou com os 19 diamantes, tá bem bom? Se você tem algum diamante lá daquelas arvorezinhas que ficam no lobby, você pode ter a chance aí de ganhar o skin completamente de graça, né? Você só vai gastar esses diamantes aí do lobby. Então agora vamos começar a falar sobre o passe. Vai estar passando pra vocês a primeira imagem aí que são as pranchas do próximo passe, que é uma prancha bem bonita, né? Mais uma vez é uma prancha que muda o estilo, ela não é da forma normal da prancha. E eu acho isso bem legal, a Garena tá voltando com esse tipo de prancha. E esse passe, galera, a gente não sabe se vai ser de novembro ou de dezembro. Tem gente falando que esse passe vai ser o passe de dezembro, porque em dezembro tem uma sexta-feira 13. Como a temática é do Jason, então tem gente falando que vai ser de dezembro e tem gente falando que vai ser de novembro, porque novembro é o mês do Halloween, né? Então a gente ainda não tem nenhuma confirmação de qual vai ser o mês desse passe, já que tinha 31 de outubro, que é esse mês que a gente tá. Começa o Halloween aí, então nada mais justo que seja logo em novembro. Mas não tem nada confirmado. A gente tem também as mochilas vazadas. Essa é a mochila principal da esquerda e a mochila da direita é aquela mochila que somou da corzinha. E como eu tava falando, a gente não tem confirmado aí a questão de quando vai ser esse passe. A Garena tinha falado nos passes passados, né? Que primeiro ia ser o do Samurai, depois o do Velho Oeste, e acabou mudando depois. Então a gente não tem nada confirmado, esse pode ser tanto o passe de novembro quanto o passe de dezembro. Comentei sua opinião, qual você acha que vai chegar primeiro, esse passe ou o passe dos piratas. Mas eu vou mostrar os dois pra vocês, já mostrei os piratas, tô mostrando esse aqui agora, pra que a gente, né, possa ter uma noção e o qual chegar eu já vou ter mostrado pra vocês. Outra coisa aí são as skins, né? Na skin não. O bannerzinho, a gente vai ter esses três banners, são uns banners até bem diferentes. Bem aterrorizantes, vamos dizer assim. E também tem o emblema, né, que é a máscara do Jason ali na esquerda. Eu curti bastante essa terceira, esse terceiro banner. E a gente também vai ter uma novidade interessante, que é o gel. Vai ter um gel desse passe, mas a gente ainda não sabe se esse gel vai ser da pré-venda. Provavelmente não seja um item normal do passe, seja a pré-venda dele. Mas isso é bem interessante quando vem um gel com skin de gel, né, no caso. E também vai ter mais um item aí que vai estar aparecendo pra vocês, que são as skins de arma. Vai ter skin da SKS e skin da M4... na M4... não. Como é o nome dessa arma? M4, né? Enfim, vai ter a skin dessas duas aí, com essa caveira e esse fogo nelas. Tá uma skin bem bonita, uma skin vermelha e cinza. Esses são os principais itens do passe, né. A gente ainda não tem a skin inteira pra eu estar mostrando pra vocês, mas é aquelas duas máscara que eu tinha mostrado mais pro início do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve aí no canal. E assim que sair mais novidades, vou estar trazendo pra vocês novidades como o Ouro Royale, novidades como o Sorte Royale de Diamante. E novos itens do Sorte Royale e todas essas coisas que vão estar chegando aí na atualização. Então se você é novo, já se inscreve, deixa seu like assim e faz tudo aí. E compartilha, é nóis. Valeu. Valeu. E compartilha, é nóis. Tchau. Obrigado.